. 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 seiscentos mil votos. Senhoras e senhores jovens, especialmente goianos e goianas, também aos brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões. Entro ao vivo novamente no final de tarde, começo de noite, hoje quinta-feira, vinte e oito de março de dois mil e dezenove, para um escândalo abismal. Com direito à revolta de todos em Goiás e de todas. É impressionante. Esta figura nefasta, soez, vulpina, pusilame de Marconi e Perilo, que nem vive mais em Goiás, mora em São Paulo, escondido. Quando vai a Goiânia, tem que chegar de avião aqui em Brasília, usar um carro blindado, para que nem uma pessoa possa sequer vê-lo no carro, ou seja, em sufilme, e aí vai de carro até a sua fazenda em Pirinópolis. Goiânia, ele nunca mais voltou depois da derrota humilhada e humilhante, ficando em quinto lugar na disputa eleitoral pelas duas vagas ao Senado, depois de ter sido preso pela Polícia Federal. E agora, não tem como não prever que a qualquer momento a Polícia Federal, essa consagrada instituição do país não estará às seis e meia da manhã em São Paulo, acordando-o de pijama, do jeito que ele estiver, para voltar à cadeia e tomara que Lamori, junto com Sérgio Cabral, que praticou de forma igual todos os crimes de Marconi e Perilo. Prestem atenção, é bomba atrás de bomba. Só nós, só as redes sociais do Cajuru, na internet mundial, que hoje são 30 e já passaram de 51 milhões de acessos mensais, agradecidíssimo, absolutamente com exclusividade, só nós temos as gravações mortais que exibimos antes de Jorge Cajuru ser eleito como vereador o mais votado da história de Goiás e o segundo mais votado proporcionalmente do Brasil, em Goiânia. Antes de ser eleito, exibi com direitos, ou seja, com autorização do Supremo Tribunal Federal, pois todas as gravações envolvendo conversas de Marconi e Perilo, eu as obtive com a ex-ministra Ellen Grace, que disponibilizou para quem quisesse. Ocorre que em Goiás, na imprensa, ninguém na época queria, porque Marconi tinha a maioria absoluta, eu nunca generalizo, mas tinha a maioria da imprensa na mão, ou seja, no bolso, e todo mundo ficava calado. E como graças a Deus, calado, Cajuru nunca ficou e nunca vai ficar, só depois que morrer, e talvez nem assim, porque eu acredito em outra vida, e lá de outra vida eu continuarei falando, então não tem como calar Cajuru. Eu mostrei as gravações. Na época, a revolta, bombando nas redes sociais, ninguém entendia, e ali começou a derrota de Marconi e Perilo, ali começou o baratro dele, o precipício dele, o abismo dele. Ali Goiás começou a ver que Jorge Cajuru, desde 1999, tinha razão de denunciar este corrupto, o maior da história de Goiás, de ser processado por ele por mais de 60 vezes, e graças a Deus nunca ter sido condenado, de ter escrito o livro do CIEK, que mostrava não só a vida dele, na política, como a vida de Iris Resende e o seu PMDB, mostrava que não havia diferença nenhuma entre PMDB e PSDB, que na verdade, Goiás só havia mudado a coleira, o cachorro era o mesmo, só a coleira mudou, o cachorro era o mesmo. Aliás, um era pai, outro era filho, Iris era pai, Marconi filho, só que o filho, como um cachorro jovem, como um cachorro novo, normalmente é o quê? Ele é mais faminto, o novo cachorro, mais jovem, e mais faminto, ele roubou mais do que Iris Resende. Isso não vem ao caso, porque a gente não sabe, né? Basta ver o tanto de soja, o tanto de cabeça de boi que Iris tem no Mato Grosso, além do seu avião King Air de 12 milhões de reais, que ele fala que ganhou dinheiro na vida como advogado, ele só foi advogado uma vez, de uma mulher que ganhou na loteria, lembra? A dona Sebastiana, que o demitiu um mês depois, não quis mais do seu serviço. Então, como é que ele ficou rico em 1950 como advogado? Mas vamos ao caso, Marconi Perillo. A Polícia Federal, hoje, brilhante Polícia Federal, que eu não canso de elogiá-la e enaltecê-la, fez busca e apreensões em cinco endereços do ex-governador José Ellington, que substituiu a Marconi Perillo, quando este disputou a eleição para o Senado e perdeu, humilhantemente, para mim e para Wanderlán Cardoso, graças à população goiana, é de se estarrecer, é de se estarrecer. Muitos e muitas dos senhores e das senhoras, dos jovens, já devem ter visto hoje. Quem não viu, se prepare, porque é para causar nojo. E depois do que eu vou exibir agora, matéria do Jornal, hoje, em Rede Nacional, pela Rede Globo, ou seja, esse maldito Marconi Perillo, até longe de Goiás, lá em São Paulo, ele mais uma vez hoje, tornou o Estado de Goiás motivo de escândalo nacional, que vai sair daqui a pouca noite no Jornal Nacional também, nos outros telejornais. Ou seja, a gente não consegue ver nacionalmente, se falar bem de um Estado de Goiás, que tem uma população extraordinária, gente do bem, gente trabalhadora, que tem que ficar assistindo telejornais nacionais, só detonando o nosso Estado de Goiás, por causa desses homens públicos, especialmente Marconi Perillo. E depois da matéria, aí vocês vão ficar mais indignados, estarecidos e revoltados, porque eu vou trazer de novo as gravações que só eu possuo, não porque eu sou melhor do que ninguém, porque ninguém quis, bastava vir aqui em Brasília e solicitar da então ministra Helen Grace e ela disponibilizaria as gravações. Eu tenho 186 horas de gravações de Marconi Perillo nos últimos 12 anos, com todo tipo de gente que você imaginar. Ele conversando, ele com a voz dele. E ele nunca me processou, correto Vitor? Nessas gravações que a gente apresentava. Por quê? Porque eu não tenho como questionar. São gravações oficiais do Supremo Tribunal Federal. Eu não as inventei, eu não as produzi, eu não as montei. Não são fake news. São gravações oficiais do Supremo Tribunal Federal que estão à disposição de quem quiser. Agora que a imprensa bate no Marconi à vontade porque ele não está no governo, a imprensa poderia agora, inclusive, buscar aqui em Brasília essas gravações. O jornal hoje da Rede Globo poderia fazer isso, porque é causa e efeito o que se constatou. O que se constatou hoje é a causa e efeito, é a corrupção continuada de um governo para outro. Eu fico orgulhoso, porque aqueles que me julgavam, que me atacavam, os blogueiros, canalhas, patifes, que recebiam dinheiro público, dinheiro do público, dinheiro seu, que Marconi Perillo enriqueceu. Jornalistas que, na verdade, nem jornalistas são, são picaretas, que não tinham um centavo no bolso e que ficaram ricos, porque Marconi Perillo mandava cada um atacar, atacar, atacar Jorge Cajuru, achando que eu perderia a eleição com os ataques desses infelizes que hoje estão desempregados. e alguns ainda têm a coragem de mandar recado para o Cajuru, pede para o Cajuru me ajudar com o Ronaldo Caiado, por favor. Ah, me respeite, moço. Eu nunca pedi para o Caiado nada, nem uma agulha. Você acha que eu vou pedir cargo para o Ronaldo Caiado? Ainda mais para vocês, patifes, pusilames, jornalistas de quinta categoria, de aluguel, que serviram para esse jogo sujo. E agora, vejam quem tinha razão. Quem tinha razão? Jorge Cajuru. Isso em 2016, março de 2016. Agora hoje, 28 de março de 2019, o Jornal Hoje da Rede Globo mostra a operação da Polícia Federal, hoje cedo, em Goiânia, manda para o ar. Esta mala com um milhão de reais estava no carro de Luiz Alberto de Oliveira, ex-chefe de gabinete do ex-governador Marconi Perillo, do PSDB. Na casa da filha de Luiz Alberto, Gisela Oliveira, a polícia encontrou outra mala, com quase um milhão e trezentos mil reais. Cinco revólveres e uma pistola foram apreendidos e os dois acabaram presos. O carro dele, pela baixa rodagem dele, a gente suspeita que ele é utilizado apenas como bunker, para guardar dinheiro. Cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão foram cumpridos. Um dos alvos foi o apartamento do ex-governador de Goiás, José Eriton, também do PSDB. A operação investiga fraude em licitações e desvio de dinheiro da Companhia de Saneamento de Goiás. Três empresas de um único dono foram beneficiadas em contratos com a Saneago, mesmo com impedimentos fiscais. Empresários, dirigentes da empresa e agentes públicos são investigados pelos desvios. A Polícia Federal afirma que parte do dinheiro recebido pela empresa era repassada para o chefe de gabinete. A Polícia Federal disse que os desvios investigados na operação aconteceram entre 2012 e 2016, quando o José Eriton era vice-governador de Goiás e secretário de segurança pública do Estado. Na operação de hoje, além do ex-chefe de gabinete, Luiz Alberto, e da filha dele, foram presos um diretor da Saneago e dois empresários. A justiça determinou o sequestro de 65 imóveis avaliados em 35 milhões de reais e o bloqueio de 180 milhões de reais de contas dos cinco presos. 18h58 agora aqui em Brasília, ao vivo, em edição extraordinária, este lamentável assunto. Prestar atenção no tamanho do escândalo, matéria exibida hoje no Jornal Hoje, da Rede Globo de televisão. A Polícia Federal, então, foi fazer busca e apreensão em cinco endereços, encontrou no carro do ex-chefe de gabinete de Marconi Perillo, Luiz Alberto Oliveira Bambu, conhecido como Bambu, agiota Bambu, milionário Bambu, que era chefe de gabinete de Marconi Perillo, lado a lado com ele. Agora, pasmem, se preparem para o que os senhores e as senhoras jovens vão ouvir, que é exclusivo e somente nós temos e exibimos em março de 2016, que toda a imprensa deveria ter, o Jornal Hoje deveria ter. Se quiser, eu envio na hora para o Jornal Hoje, para o Jornalismo da Globo e de qualquer emissora que desejar esse material, que só eu tenho com exclusividade. Agora, gente, a filha do Bambu, ex-chefe de gabinete do Marconi, também, na casa dela, a Polícia Federal encontrou um milhão e trezentos mil reais em espécie. Até a filha envolvida nisso. O pai no carro com um milhão de reais em espécie. Preso. Foi para a cadeia hoje. A Polícia Federal prendeu. A filha, na casa dela, um milhão e trezentos. Presa. A filha também está com o pai presa. Gente, é demais. É demais. Ninguém consegue entender por que o Marconi Perillo não está na mesma jaula, na mesma cela, lá no Bangu, com o Sérgio Cabral. Porque ambos praticaram crimes iguais, semelhantes. Ninguém consegue entender isto. Justiça brasileira. Justiça de Goiás. Qual é o motivo? Que relação é essa com o Marconi Perillo, que ele é intocável? Foi preso uma noite só e, no outro dia, recebeu a habeas corpus. Precisa de mais o quê para esse sujeito ser absolutamente enjaulado e lá até o fim? Como fizeram com o Lula? Com tantos anos de prisão? Vamos parte por parte. Eu não entendi. Encontraram armas também? É isso? Armas no carro do Bambu ou na casa da filha? Na casa da filha do Luiz Alberto Bambu, o ex-chefe de gabinete de Marconi Perillo, além de um milhão de reais em espécie, encontraram armas. Seis armas. E como que um cara tem um milhão de reais dentro da casa dele? Dentro do carro dele? E a filha tem um milhão e trezentos dentro da casa dela? Esse dinheiro não tinha que estar em banco? Então esse dinheiro é proveniente de quê? De onde, vossa excelência? Meu caro Cavalcante? Da ladruagem. Da ladruagem? É evidente. É evidente? Até os cegos vêm. Até os cegos? Você quer dizer eu, no caso? Não, os cegos mesmo, né? Os cegos, né? Porque não tem explicação. Olhem, vejam, ouçam, ouvidos por Finesa, essa gravação exclusiva de Marconi Perillo com o seu chefe de gabinete, Luiz Alberto Bambu, e o que ele pede, pede não, o que ele ordena para o seu chefe de gabinete. Daí hoje, causa e efeito, daí hoje ser a prova Caval. Então esse Bambu tinha que dar dinheiro para o Marconi Perillo toda hora mesmo, porque ele pegava o dinheiro da corrupção, o dinheiro seu, o dinheiro do público, o dinheiro goiano, dinheiro dos goianos, deixava na casa da filha seu chefe de gabinete, deixava com ele, com o chefe de gabinete, e ia pedindo para ele, ó, me manda tanto, me manda tanto. Gente, é escrotidão demais. O cara era governador de Goiás. Ele ligou para o chefe de gabinete pedindo grana. Manda tanto para mim. Ah, depois me manda mais tanto. Ouçam e comentem à vontade na página do selo azul do facebook.com.br Cajuru Goiás, pois o Estado hoje amanheceu e vai dormir novamente revoltado, infelizmente, por ser motivo de escândalo nacional. A gravação, Marconi conversando com seu chefe de gabinete, Luiz Alberto Bambu. Manda para o ar. Oi. Meu senhor, Luiz Alberto Bambu, tá? Alô? Luiz Alberto, tudo bem? Como é que vai o senhor? Graças a Deus, bem. Como é que foi aí? Descanso, viagem, parista? Tranquilo? É, foi tudo tranquilo. Foi bom passeio. Coisa boa. Eu pensei que o senhor estivesse viajando. É, eu vou amanhã. Vou viajar amanhã, tá? O Jânio foi hoje, né? O Jânio foi hoje. Bom, ele disse pro Lúcio que você talvez resolvesse um assunto aí que ele ficou de colaborar. Acabei de resolver. Vou ligar pro Lúcio agora. Agora que eu tenho conta de resolver. Não, o que eu queria saber é se ele pediu 100, não foi? Exato. Eu queria ver se você tem como, além de 100, mais 10. Será que é possível? É possível. Tá, porque aí já você pode colocar no bolo aí que eu vou juntar. Ah, pode ficar tranquilo. Só que eu arrumei, eu acabei de arrumar, sabe? Porque eu tive que fazer um negócio, esses dias maiores aí. Sim. Então agora que eu acabei de arrumar, e nem liguei pro Lúcio ainda, esses 10, o senhor precisa deles é hoje? Os outros, eu vou arrumar pra entregar pro rapaz do Lúcio segunda-feira, sexta, sabe? Ah, esse eu precisava hoje. Esses 10? Não, esse eu arrumo agora, o senhor. Então tá, eu mando buscar onde, hein? Pode mandar buscar, fala pro Lúcio pegar no meu apartamento aqui, que eu tô aqui, ele pega aqui agora. Então eu falo com ele agora, tá? Eu? Tem problema. E esse outro 100, ele pode contar, né? Pode contar, já ia até ligar pra ele. Eu acabei de resolver. Então tá, mano. Pode viajar tranquilo, tá? Então tá, obrigado pela atenção, viu? Tá, um grande abraço. Toma aqui as horas. Isso dá, obrigado. Obrigado pela atenção. O Cláudio Magalhães, o nosso Jarbas também. Hã? Ele falando do telefone do Palácio das Esmeraldas e o bambu, chefe de gabinete dele, esse bandido, que é conhecido como Taquara, sabia, né? O apelido dele é Taquara. Esse bambu bandido, tem bambu bandido, né? Esse bambu bandido, ele disse o seguinte, não, pode pegar no meu apartamento mesmo. 100 mil reais mais 10. Entendeu, V. Exª Renata D'Airo? São bambu do povo. É. E naquele estado. É. Mas no seu estado acontece isso. Não venha gozar o meu estado não, minha filha. Você é de Minas Gerais, terra de Aécio Neves, de Fernando Pimentel. Não vai acontecer pior. Não, pior não. Aí eu tenho que concordar que Goiás, esses casos em Goiás são piores. Não são? São mais revoltantes. Até porque Marconi e Aécio, não há nenhuma dúvida, né? Marconi e Aécio são irmãos, são siameses. Tanto que são sócios da Super Frango lá em Goiás, que tem como laranja o Zé Garrote em Itaberaí. Todo mundo sabe disso, né? Ou é só o Cajurco sabe disso? Claro que não. Então ele pediu aí 100 mil e mais 10. Eu não entendo isso. Olha, eu quero 100, mas quero mais 10. 10 era para comprar vinho? Hein? E 100 era para quê? Agora pasmem com essa segunda gravação, também exclusiva, só nós possuímos. O Marconi pediu conversando. Isso é gravação oficial do Supremo Tribunal Federal, pois a ex-ministra Ellen Grace, na época, em 2012, autorizou a grampear os telefones de Marconi e Perillo. Daí a gente ter essas gravações que ela liberou, porque eu como jornalista na época solicitei. Eu tenho o direito. Por isso que ele nunca me processou com relação a isso. Ele processa por outros motivos e perde. Agora, gravação não tem jeito, porque gravação é batom na cueca, desculpa a expressão. É chula a expressão, mas é essa a expressão, batom na cueca. O Dudu está ali rindo, porque o nosso querido Dudu, aquele ser bem magro, bem fininho, ele não usa cueca. Você sabia que ele não usa cueca, não é? Sabia. Não usa cueca. Mas eu estou falando dele porque ele foi muito importante comigo. Ele que veio comigo em Brasília, ele que veio lutar comigo aqui, está comigo desde em 2014, ele veio junto comigo conseguir essas gravações e o Dudu é terrível. O Dudu é um garimpeiro implacável. E o Vitinho ficava juntando as gravações comigo e ouvindo. Lembra, Vitinho? Sábado em casa, domingo. Não, vou falar o teu nome. Victor Campos de Oliveira. O Dudu se chama Eduardo Aritana. Ele pipoca, não. Eduardo Aritana não pipoca. Victor morrendo de medo. Laerte Vasquez, se eu falar o nome então, Nossa Senhora. Esse, esse é um, hein? Agora, prestem atenção. Quando ele falou aí na gravação, vocês ouviram bem? Ele falou, fala para o Lúcio pegar aqui no meu apartamento 110 mil reais. Quem é Lúcio, senhoras e senhores goianos e goianas e jovens? Lúcio, é o Lúcio Fiúza, que trabalhou os 20 anos do Marconi Perilo no poder em Goiás, como o reizinho, o dono do Estado. Ele era o seu diretor financeiro. Começou como assessor de finanças. Aí o cargo mudou para diretor financeiro. Então, o governador de Goiás, que não tinha nada na vida, herança zero, pai pobre, mãe pobre, porém dignos, o pai e a mãe, que não tiveram culpa de um filho corrupto como esse, canalha como esse. O pai tinha um bar chamado Canindé, na Praça da Cirrose, em Goiânia. Um bar simples, que vendia cerveja gelada e belisco como um tipo frango aliólico, fala, não é? O pai trabalhava ali. O único emprego do Marconi Perilo foi de cumim, cumim auxiliar de garçom. E ele ainda levava tapa na cara do pai, porque toda hora ele derrubava bandeja de cerveja. Foi o único emprego dele. Nunca, ele nunca trabalhou. Ele nunca teve carteira de trabalho. Ele só foi político. E como político, construiu uma fortuna superior a 6 bilhões, tanto que a justiça já bloqueou 5 bilhões de reais dele. Portanto, se ela pediu 5, bloqueou 5, é porque ele tem. E todos sabem que ele tem. A revista Exame e o jornal O Globo publicaram que ele é um dos dois governadores mais ricos do Brasil. Isso, quando ele era governador, saiu na revista Exame e também no jornal O Globo. E nós informamos com exclusividade nas nossas redes sociais, porque a imprensa goiana ignorou, 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 blindou esse assunto. Só nós, nas redes sociais, mostramos a matéria da revista Exame e do jornal O Globo de que Marconi Perillo era um dos dois governadores mais ricos do Brasil. Ele tinha o que mesmo? Indo nas fazendas dele, ele tinha búfala, búfalos, quem mais? Gados. Gados. Nelore. Nelore. Enfim. Aí, carneiro? Carneiro também é? Aí agora essa gravação exclusiva, essa é mais escandalosa. Esse bambu, então, arrumou para ele 100 mais 10, 110 mil reais. Arrumou como? A pergunta é, arrumou como, cara pálida? Você emprestou para ele? Ele te pagou? Você tem que comprovar que ele pagou? Foi um empréstimo? Ou você deu esse dinheiro para ele porque você roubava dinheiro do público? Ele, na verdade, tinha você, bambu, como laranja ou como um bunker, não é isso? Como um cara que guardava o dinheiro roubado. E você, de vez em quando, fazia as arremessas para ele. Porque não eram depósitos, né? Entregava-se no apartamento do Lúcio Fiúza, diretor financeiro. Agora, escutem, ouçam com atenção, a gravação em que o Marconi Pirillo conversa com o seu assessor de finanças, o diretor financeiro, Lúcio Fiúza, em que ele pede para o mesmo chefe de gabinete dele, Luiz Alberto Bambu, mais 300 mil reais. E o homem está solto, não está na cadeia. Manda para o ar essa gravação e se revoltem, por favor. Doutor Lúcio, o Marconi quer falar com o senhor. Alô? Alô? Lúcio, eu comecei com o Taquara agora, ele encontrou a solução para a segunda, você está sabendo? É, já me ligou, já estou indo lá para a casa dele para pegar o negócio do senhor. Tá, ele aumentou mais 10. Isso, é esse que eu vou pegar com ele agora. E você inclua naquele 108? Estão faltando? Estou. Lúcio do Capinã. Ah, está certo. Está bem? Está ok. E aí fica tudo, todos os problemas incluídos. Sim, senhor. É só para eu ir lá pegar. Eu pego a Taquara e levo aí para o senhor. Tá, obrigado. Ah, tá. 7h13 da noite. Agora é de arrepiar. Vocês escutaram? Olha onde chegou esse escândalo. Ele, por telefone, manda o seu assessor de finanças ir na casa do seu chefe de gabinete, no apartamento dele, o tal do Bambu, que o apelido dele é Taquara. Quando ele falou de Taquara, Taquara é o apelido do Bambu, o chefe de gabinete dele. Pegar o dinheiro, pegar mais uma quantia, correto? Que daqui a pouco vamos mostrar, que é a quantia de 300 mil reais. Então 110, mais 300, 410. E o pior aí, mais 108 mil reais para pagar ao cabo Capinã. Lembram do cabo Capinã? Aquele que foi assassinado na porta do Detran. Lembram? O cabo Capinã. Ele era amigo do Marconi e Pirilu, da cozinha. Que tipo de serviço ele prestava ao Marconi e Pirilu? Por que um governador do Estado mandaria pagar 108 mil reais para um cabo? Volta a vossa excelência, Cavalcante. Por quê? Como diz Heloísa Helena, fala Martim. Olha meu amigo, serviços prestados. Serviços prestados. Serviços prestados. Então era o mesmo... As milícias não tem só no Rio de Janeiro. As milícias não tem só no Rio de Janeiro. Evidente que não. Porque isso é coisa de milícia, não? Quantas vezes você teve que dar uma fugidinha? Quantas vezes eu tive que fugir? Eu tive que fugir também. Lembra aquela vez que eu fugi, que seu pai foi lá em casa? Eu fui lendo. Seu pai foi com um revólver? Aham, eu te defendo. O velho pai, 80 anos querendo me defender. E o Caiado Cajuru, sai daqui agora. Lembra? O Caiado arrumou um avião para mim. Sai daqui agora, vai para São Paulo, fica lá. Eu já arrumei um hotel para você. Eu fiquei no hotel Higienópolis. Aí a noite eu... São Paulo, você foi vítima também de milícias. De milícias em São Paulo. Tanto que eu estava num restaurante junto, é de arrepiar. Eu estava com o meu ex-cunhado, Marcelo Pinheiro, num restaurante. Ali no Itaim, Bibi, que o Datena gostava demais, que era um restaurante que tinha comida italiana. E, de repente, acabou a luz. Veio um cara, chegou em mim na mesa e falou, o senhor quer comprar? Porque estava vendendo caneta no restaurante. Quando o cara chegou, apagou a luz. Falei, pronto, fui. Chegou a minha vez. É tanta coisa. Agora, essa gravação, Laerte, tem que mostrar de novo, porque ela é muito grave. Eu repito. Por que que o governador Marconi pediu... Ele era governador. Por que que ele mandou pagar 108 mil reais ao cabo Capinã, que logo depois foi assassinado? Ou seja, foi queima de arquivo, Dudu? Sim. Foi, Cláudio? Sim. Mais conhecido como Jarbas? Sim. Foi? Total. Total? Queima de arquivo? Total. E por que não se investigou isso até hoje? Por que Goiás não sabe a verdade da morte de cabo Capinã? Quem matou o cabo Capinã? Quem mandou matar cabo Capinã? Estou perguntando, ponto de interrogação. Não estou afirmando nada. Porque toda hora que eu falo esse assunto, o Braga, meu irmão, me liga. Cajuru, pelo amor de Deus, não entra nesse assunto do cabo Capinã, isso é ruim demais. Você está mexendo com polícia, Cajuru. Aí eles te matam. Cajuru, no México, esse caso do Capinã, que dá morte. Liga para mim. Daqui a pouco toca o telefone. Pode ver. É ele ligando. Para, Cajuru, para. Estou vivo, ele deve estar me assistindo. 7h17 da noite agora, aqui em Brasília. Mostra de novo essa gravação, porque essa gravação é cabeluda, como diz no interior. Isso é uma coisa cabeluda. É do arco da velha. Olha o envolvimento desse gangster. Tem que ser chamado de gangster. Isso parece filme de poderosos chefão, os intocáveis. Isso é digno de Franz Coppola. O diretor do filme. Para mim, o melhor que eu vi até hoje, o imortal filme, a trilogia, o poderoso chefão. É impressionante. Preste atenção de novo nesta gravação. E atenção, o Carlos da Sanefer, Aritana, que nós também, em março de 2016, em primeira mão denunciamos. Lembra? O Carlos da Sanefer era uma empresa que prestava serviços para a Saniago. Daí surgiu a operação decantação, em que o brilhante procurador federal, Mário Lúcio de Avelar, investigou tudo. Perfeito? Essa operação é graça. Isso tudo é graças a ele. Ele é o Sérgio Moro, de Goiás, nisso. Ou seja, rigorosamente, operação decantação. Foram desviados da Saneago 200 milhões de reais em 2014 para a campanha de reeleição de Marconi Perigo. Caso decantação. Isso está só no começo. Imagina onde vai chegar isso. Esse Carlos da Sanefer também foi preso hoje. Não é isso? Foi preso hoje. O Bambu está preso, chefe de gabinete do Marconi Perigo. A filha dele está presa, porque na casa dela encontraram 1 milhão e 300 mil reais, seis armas, e no carro do pai dela, o Bambu, chefe de gabinete do Marconi, a Polícia Federal encontrou 1 milhão de reais em espécie. Na casa da filha, 1 milhão e 300 mil reais também em espécie. Vocês já viram a matéria que eu mostrei aí, exibida hoje pelo Jornal Hoje, da Rede Globo de Televisão. Então agora, de novo, essa gravação para que vocês tirem todas as suas conclusões e comentem à vontade no facebook.com.br Aonde chega essa conversa? Primeiro ele pede para o seu diretor financeiro, Lúcio Fiúza, nessa conversa telefônica, ir no apartamento do chefe de gabinete dele, Bambu, buscar 110 mil reais. Lá na frente ele pede mais 300 mil reais. Só que nessa gravação, ele inclui, para pagar 108 mil reais, para o Cabo Capinã. Repito, por que pagar o Cabo Capinã 108 mil reais? Quem matou o Capinã? Quem mandou o matar? Por que ele foi assassinado? Foi queima de arquivo? Estou perguntando. Quem pode responder, pelo amor de Deus? A gravação é esta. Ouçam pela última vez. Doutor Lúcio. Oi. O Marcon quer falar com o senhor. Alô. Alô. Lúcio, eu comecei com o Taquara agora, ele encontrou a solução para a segunda, você está sabendo? É, já me ligou, já estou indo lá para a casa dele para pegar o negócio do senhor. Ah, ele aumentou mais 10. Isso, é esse que eu vou pegar com ele agora. E você inclua naquele 108, que está faltando? Isso. Doce do Cabinã. Ah, está certo. Está bem? Está ok. E aí fica tudo, todos os nossos problemas incluídos. Isso, senhor. Eu estou indo lá pegar. Eu pego a Taquara e levo aí para o senhor. Tá, obrigado. Eu cacei a boa. O Vitinho falou, eu cacei. 7h20. Então, Vossa Excelência, procura para colocarmos amanhã a outra gravação, que eu quero colocar a outra gravação dos 300 mil reais, o Marconi pedindo para o bambu. Certo? Aí, agora à noite, vamos achar outras gravações? Nós temos várias. Todas relacionadas às conversas de Marconi Piro com o Lúcio Fiúza. Lembra? A telefonista é sempre a Glorinha, não é? Sempre é a Glorinha. Essa Glorinha, se falasse, essa Glorinha, se ela fosse fazer uma delação premiada, hein? Aí o Marconi não seria preso no Brasil, não. Seria nos Estados Unidos. Seria tipo Alcatraz, a velha Alcatraz. Lembra? Lembra daquele filme? Da prisão de Alcatraz? Com o Sam Connors. Quem lembra? Lembra? É. Enfim, senhoras e senhores goianos, goianas, jovens, essa foi a nossa transmissão em edição extraordinária ao vivo, às 7 horas e 21 minutos da noite. Amanhã vamos trazer mais detalhes. A Polícia Federal amanhã poderá ter mais novidade. Aliás, amanhã poderá a Polícia Federal amanhecer de novo em algum lugar em Goiânia, né? Do jeito que está, ou em São Paulo, onde mora hoje Marconi Peril, ali na Doc Lobo, nos jardins. É, vive vida de rico. Sabia que depois que perdeu a eleição, ele foi seis vezes esquiar com as suas filhas? Esquiaram. E ele? Ele está se preparando porque vai entrar numa fria. Daí esquiaram. E ele esquia bem, né? Principalmente dinheiro, né? Público, né? Dinheiro do público, né? Tem uma gravação do Fiúza falando que deu tudo certo com o bambu. Ah, é? Tem essa gravação? Sim. Olha aí, temos outra gravação exclusiva em que o diretor financeiro do Marconi Peril, o Lúcio Fiúza, avisa dizendo o seguinte. Atenção, chefe. É isso? Chefe, meu chefe, Marconi Peril. É. Olha, a operação com o Taquara, Taquara ou bambu. É o apelido do bambu, chefe de gabinete do Marconi. Ó, só para avisar o chefe. Chefe, deu tudo certo. Ou seja, 110 para o senhor, 108 para o Cabo Capinã, que o senhor mandou, e mais 300 que o senhor pediu do bambu. Peguei tudo no apartamento dele. Onde eu entrego agora? Onde eu entrego agora? Em qual local? Porque no banco não pode entrar. Ou eu mando para a Suíça? Essa gravação é importante também para encerrar esse assunto por fineza, porque esse assunto é de causar nojo. A gente ri, mas é de causar revolta e indignação, evidentemente, de não entender os motivos pelos quais esse homem não está literalmente enjaulado com uma tornozeleira. A gravação, manda para o ar. Bem, com o vós, senhor, tudo bom? Seu bem, em viagem? Graças a Deus, e o senhor? Graças a Deus, bem carinho. Então, tá bom. Alguma novidade, é isso? Não, senhor. Hoje eu preparei uns relatórios para fazer para o senhor. Estive lá com o Galego. Acabando de resolver o problema dele. O CELSIM chega dia 20. Aí, aquela operação lá com o Taquara foi sucesso, sem problema. Então, o que tinha que ir para ser feito foi tudo certinho. A operação era aquela do CEM, né? Isso. Aqueles outros assuntos não foram para frente, não? Não, senhor. Porque lá está aguardando o CELSIM, né, ver se ele chega para a gente conversar. Ah, eu falo aquele outro grande. Ah, aquele outro pessoal, é... Eu falo para o senhor que eu não fiz contato com eles hoje. Eu corri tanto, acabei passando batido, que eu fui resolver o problema do Galego, fazer os relatórios, foi muito demorado. E eu estou a minha programação para amanhã cedo eu falar com eles. Vamos conversar aqui amanhã, oito horas? Sim, senhor. Para a gente dar uma olhada nos relatórios, tá? Sim, senhor. Porque depois eu vou para o Brasil. Ah, tá ok. Oito horas eu estarei. Então, tá bom. Salgado, senhor. Ah, não, tchau. Sete e vinte e cinco da noite ao vivo. Sete e vinte e cinco da noite aqui em Brasília. É um rolo de um tamanho descomunal, não? É rolo demais. Agora apareceu um novo nome aí, tal de CELSIM. A Polícia Federal, com certeza, essa instituição consagrada hoje no Brasil, ela tem que prender esse Lúcio Fiúza também e fazê-lo falar quem é CELSIM, onde ele entregava o dinheiro para o Marconi, qual foi o valor verdadeiro, quantas vezes pegou, porque aí nós mostramos a sequência. Vocês viram o roteiro feito por nós com gravações exclusivas? Em que o Marconi fala com o Bambu, seu chefe de gabinete, posteriormente fala com o seu diretor financeiro, Lúcio Fiúza, e fecha com o Lúcio Fiúza, voltando a dizer ao Marconi o quê? A operação com o Taquara, que é o apelido do Bambu, foi um sucesso. Um sucesso. Não é que é aquela música? A do Jorge Benjor? Isso dá rima, aquela música? Não. Um sucesso. Aquela do Timaya, do síndico. É, aquela do Timaya, depois eu lembro. Enfim, é um sucesso. Final. É sucesso. Foi sucesso a operação. Começou com 110, 108 para o Capinã, mais 300 para ele. Total, mais de meio milhão de reais. Só em gravações. Imaginem coisas que nós não conseguimos em gravações. É de impressionar. E esse homem realmente não tem como entrar em Goiás. Eu não sei como que ele chega na fazenda dele em Pirinópolis. Porque até em Pirinópolis ele perdeu a eleição, sabia, né? Perdeu para mim. Ele só ganhou a eleição em dois lugares dos 246 municípios de Goiás, de mim. Ele ganhou em Palmeiras, onde ele disse ter nascido, porque parece que nasceu em Goiânia, mas viveu lá. E em Novo Gama, no entorno. Só em duas cidades ele ganhou a eleição. O resto ele ficou em quinto lugar. Aliás, quinto tem tudo a ver, né? Porque ele deveria ir para os esquintos. Daí ter ficado em quinto. Então, para encerrar, quem entrou agora, porque internet tem audiência rotativa. Nem todos estão acompanhando, desde o início desta transmissão e edição extraordinária, ao vivo, desse escândalo de hoje em Goiás, na ação da brilhante Polícia Federal. Prendendo o chefe de gabinete de Marconi Perillo, a filha dele, ambos com 2 milhões e 300 mil reais em espécie. 1 milhão e 300 na casa da filha, 1 milhão dentro do carro do tal do bambu, apelidado de Taquara. E mais seis armas. E a matéria foi exibida em rede nacional hoje, no jornal Hoje, da Rede Globo de Televisão. Manda para o ar e a gente encerra a transmissão. Esta mala, com 1 milhão de reais, estava no carro de Luiz Alberto de Oliveira, ex-chefe de gabinete do ex-governador Marconi Perillo, do PSDB. Na casa da filha de Luiz Alberto, Gisela Oliveira, a polícia encontrou outra mala, com quase 1 milhão e 300 mil reais. Cinco revólveres e uma pistola foram apreendidos e os dois acabaram presos. O carro dele, pela baixa rodagem dele, a gente suspeita que ele é utilizado apenas como bunker, para guardar dinheiro. Cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão foram cumpridos. Um dos alvos foi o apartamento do ex-governador de Goiás, José Eriton, também do PSDB. A operação investiga fraude em licitações e desvio de dinheiro da Companhia de Saneamento de Goiás. Três empresas de um único dono foram beneficiadas em contratos com a Saneago, mesmo com impedimentos fiscais. Empresários, dirigentes da empresa e agentes públicos são investigados pelos desvios. A Polícia Federal afirma que parte do dinheiro recebido pela empresa era repassada para o chefe de gabinete. A Polícia Federal disse que os desvios investigados na operação aconteceram entre 2012 e 2016, quando José Eriton era vice-governador de Goiás e secretário de Segurança Pública do Estado. Na operação de hoje, além do ex-chefe de gabinete Luiz Alberto e da filha dele, foram presos um diretor da Saneago e dois empresários. A Justiça determinou o sequestro de 65 imóveis avaliados em R$ 35 milhões e o bloqueio de R$ 180 milhões de contas dos cinco presos. E aqui a brincadeira agora do Vitor Campos de Oliveira. Lá, Erte, você acha que eu devo dar o endereço dele aqui em Brasília ou não? Hã? Eu daria. Você daria? Você acha que eu sou capaz de dar ou você duvida? Duvida. Duvida, né? Você é um canalha. Mas uma brincadeira aqui, nos comentários, vocês que estão comentando na página seloazul, facebook.com.br, Cajuru Goiás, agradecidíssimo. Nos comentários tem gente brincando comigo. Cajuru, fica tranquilo, o Gilmar Mendes vai e solta o Marconi. E os dois são assim, os dois são assim. O Gilmar protege o Marconi, o Aeste, assim. Hã? Claro. Hã? Não são? Não são? Ali, ó. Aí o Gilmar Mendes quer prender o Cajuru. Cadê o quadro por Finesa para encerrar a transmissão? A Veja já publicou hoje, os jornais do Brasil inteiro. Gabinete do Cajuru. Olha o quadro que eu coloquei. Aqui está. Atestado de idoneidade, o ministro Gilmar Mendes pede a cabeça do senador Jorge Cajuru. Embaixo, o documento, em três folhas, em três páginas, dele pedindo para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tomar medidas cabíveis contra mim. E lá dentro, nos bastidores do Supremo, ele diz que vai me colocar na cadeia. Gilmar Mendes. E eu, Jorge Cajuru, com esse quadro prazeroso aqui, como se fosse de Van Gogh e de Picasso, que para mim é um atestado de idoneidade, né? Está aqui. E eu comecei a colher lista, lista que eu apresentei, a colher assinaturas, desculpe, e até agora já temos 19 senadores, eu fui o primeiro a assinar, naturalmente, pedindo o impeachment de Gilmar Mendes, o ministro do Supremo, baseando-me no pedido feito pelo jurista Modesto Carvalhosa, com 32 fundamentos inquestionáveis para o impeachment de Gilmar Mendes. Vamos ver se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai aceitar o pedido e colocar em votação no plenário com os 80 senadores decidindo se desta vez Gilmar Mendes sofrerá o impeachment ou não. Assim terminamos esta transmissão ao vivo, em edição extraordinária, 7h32 da noite, com mais escândalos que fazem o povo de Goiás sofrer, pois o povo não tem nada a ver com isso. Não é culpa de Goiás lá ter nascido um monstro, em todos os sentidos, chamado Marconi Perilo. E, às 10h da noite, ainda hoje, a segunda edição do telejornal A Voz do Senado, vai trazer para o Estado de Goiás e para o Brasil inteiro uma notícia histórica. Eu obtive 30 assinaturas, eram necessárias 27, para um projeto que, na verdade, é uma emenda constitucional, uma PEC, mais importante do que um projeto de lei, onde conseguir aprovação e vai ter andamento aqui no Senado e depois vai parar na Câmara e, certamente, iremos obter a vitória, assim como no caso do Projeto Nacional do Diabetes, pede aqui, por unanimidade, a votação. Agora vai para a Câmara, lá, com certeza, passará. Diabéticos do Brasil, diabéticas de todo o país, terão os mesmos direitos que os goianos têm através do Centro Diabético de Goiás, criado por mim, inaugurado no dia 27 de junho do ano passado, que atende a mais de mil pessoas por dia, desde ao pé diabético até quem necessita das cirurgias bariátricas ou diabéticas. Com a equipe comandada pelo excepcional doutor Paulo Reis e com a orientação do nosso conselheiro, doutor Auro Ludovico, o criador da cirurgia diabética reconhecido no mundo inteiro. Então, é um projeto sobre a educação, sobre a Fundeb, ou Fundeb, no caso, o fundo. Esse fundo é histórico, para a educação não ir para o fundo do poço. As crianças vão ser homenageadas hoje, neste meu projeto, que apresentei na tribuna do Senado, obtive 30 assinaturas e agora mais senadores querendo assinar, porque é uma revolução na educação. Só em Goiás, mais de 600 mil crianças serão atendidas, terão dignidade nas escolas e professores de redes públicas de todo o Brasil, terão também dignidade nesta minha emenda constitucional, nesta minha PEC, projeto de emenda constitucional, que às 10 horas da noite todos poderão ver nas 30 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. Um ótimo final de noite de quinta-feira, 29 de março de 2019, até amanhã, chegando aqui, ou 6h50, 10h para 7h da manhã hoje. Isto porque o Dudu estava dormindo, porque eu queria ter chegado hoje às 5h, para ver se eu consigo entrar às 5h, porque às 5h da manhã, eles não deixam o Cajuru entrar aqui no Senado. Hoje deixaram às 10h para 6h, antes tinham combinado comigo, Cajuru, 6h horas, tudo bem, agora 10h para 6h, não. E sábado e domingo, aí a gente manda a papuda te prender. A brincadeira da porteira, da funcionária, da portaria aqui do Senado. Agradecidíssimo.